Seu petisco, é porque arrisco, toma, suculento do Kermil Music, do Adonso E vai, mete em dica mano, mete em dica, mete em dica, mana mete em dica E tá, tá, tá confirmado, hoje é lá e vão chupar gelado, mas não tá falado de gelado Vamos pensar que é bem, bem, bem Vamos pensar que é bem, bem, bem Vamos pensar que é bem, bem, bem Vamos pensar que é 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 bem, bem, bem Vamos pensar que é bem Não sou melhores amigo, mas amigo, pera lá, foi assim que traíram o Seba Melhor que a batata bebê da muda e reserva, meu mano me ouve, perceba Dois que dá sinais você não vê, três anos a conquistar não te aceitam Toda hora te chamarem de mano, não entendem que não vão namorar contigo Todas namoram por interesse, mas dizem que namoro é um estresse Depois de conseguir o que ela queria, qualquer motivo te esquece Umas ficam tempo e consequentes, mas nem todas elas são serpentes Fazem traças ao domicílio e só comerem na casa das clientes Nós homens não somos agarrados e vocês aqui tem fome acumulada No primeiro encontro já vem fobada, homens comete vários erros Mas menos te dou as namoradas Todos vão pensar que é bem, bem, bem 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 Vão pensar, toma Mano vão, mana vão Mano vão, mana vão Mano vão, mana vão Mano vão, mana vão Clemium Music Coisa 12 Vamos pensar quem me entende Vamos pensar quem me entende Vichindo Produções